Eu queria imensamente agradecer todo o apoio que tive para presidir a Comissão de Direitos Humanos. Acho que em poucos momentos, nesse correr da vida, que segundo Guimarães Rosa às vezes embrulha tudo, senti tanta alegria, alegria de ver o reconhecimento de um trabalho que é duro, duro num país que ainda não fez o luto nem da ditadura, nem da escravidão e muito menos do colonialismo. Então, nesse sentido, esta campanha que foi feita para que eu assumisse a presidência, ela vem como um diálogo a ser estabelecido com o conjunto da sociedade civil. Infelizmente, nós não conseguimos ou não foi possível que nós estivéssemos na presidência. Mas eu acho que tudo isso foi muito importante para que nós assegurássemos que o PT voltasse a presidir a Comissão de Direitos Humanos. E o PT presidindo a Comissão de Direitos Humanos, nós temos uma segurança plena de que nós vamos retornar essa comissão para a lógica da sua criação, para os seus princípios fundamentais, para a defesa dos direitos humanos. Nós vamos resgatá-la, porque ela ficou aprisionada por um projeto de governo que não só propõe o rompimento da laicidade do Estado, como a hierarquização dos seres humanos. Entretanto, é preciso que nós tenhamos muita atenção no que aconteceu na eleição da presidência da Comissão de Direitos Humanos. Atenção porque nós tivemos um pedaço da ditadura. Um pedaço da ditadura que vocifera nesta Câmara, dizendo que é preciso que nós voltemos a uma etapa da história brasileira que não apenas submeteu brasileiros e brasileiras a salas escuras da tortura, mas que deixou o país em uma sala escura. Pedaços da ditadura que defendem o retorno, o retorno desta ditadura como norma no nosso país. Nós tivemos esta candidatura que teve oito votos, de 18, teve oito votos. Isso significa que esse projeto de governo e esse projeto de poder, que tem uma lógica fundamentalista, fascista, ainda está muito vivo nesta casa. Muito vivo nesta casa. Porque, veja, nós elegemos a Cis do Couto, o que é uma grande conquista. Elegemos por dez a oito. Eu diria, é uma diferença tão pequena, se nós considerarmos, inclusive, que a candidatura avulsa, ela fere a proporcionalidade que está segurada no regimento. Fere os acordos que foram feitos com conjuntos partidos, numa casa onde os acordos são a norma, onde os acordos são estabelecidos todos os dias. Numa casa onde a proporcionalidade está segurada no regimento para segurar que todas as forças políticas e todos os projetos políticos, porque isso é natural do poder legislativo, possam se expressar e ocupar em cargos de direção. Mas que o façam, que o ocupem na medida do seu próprio tamanho, um tamanho ofertado pela própria população. Nós temos uma Constituição que diz, todo o poder emana do povo e o nome dele deve ser exercido. E quando nós estabelecemos a proporcionalidade, que de acordo com o tamanho de cada um dos partidos, se possa estabelecer qual é a proporção que ele ocupa nos cargos diretivos, seja similar ao tamanho que eles carregam, que é a vontade do povo. Nós estamos respeitando a vontade do povo. E quando se busca afrontar a vontade do povo, afrontar o regimento, rasgar o regimento, significa que esse projeto de poder vai buscar todas as formas lícitas ou ilícitas para se manifestar. E digo que nós estamos enfrentando, eu, deputado Jean Wyllys, deputado Domingos Dutra, vídeos que saem e que circulam com uma capacidade imensa de serem reproduzidos, de serem vistos de forma absolutamente leviana e mentirosa. Isso significa que estes que defendem esse projeto não têm limites. O que nos lembra muito, lembra muito, Nelson Rodrigues, quando diz que o absurdo está perdendo a modéstia. Quando Nelson Rodrigues, quando diz o absurdo está perdendo a modéstia, eu diria, o absurdo está muito ousado, a barbárie está se sentindo à vontade, para bailar nesta casa, para vociferar nesta casa. E nós precisamos que o movimento e que a sociedade civil e que as instituições estão combalidas e estão questionadas neste momento, porque tivemos em um mês oito tentativas de justiçamento no Brasil, e significa que as instituições estão sendo questionadas, enfrentadas. Mas que essas instituições, que fazem parte absolutamente imprescindível da construção do Estado Democrático e Direito, possam se posicionar. Portanto, eu diria, obrigada. Obrigada pela campanha, obrigada pelo carinho, obrigada pela força, obrigada por todas essas manifestações que nós acolhemos de forma muito, muito, muito amorosa. Foram demonstrações de carinho sem precedentes, foram demonstrações de reconhecimento sem precedentes. Obrigada. Mas continuemos, continuemos dialogando e atentos para que nós possamos definitivamente enfrentar toda a lógica fascista e construir uma sociedade onde não haja dor em se participar da comunidade LGBT, onde não haja dor em ser mulher, onde não haja dor em ser negro, onde não haja dor em ter a ousadia de se ser exatamente como é. Lembrando o Lemis, isso da gente querer ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar muito além. Acredito nisso. Um beijo grande.